Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o OnePlus 10 Pro 5G versus o Xiaomi 12T Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, no OnePlus 10 Pro ele vem com sistema operacional Android 12 com processador Octa-Core 3.0 GHz com chipset Snapdragon 8G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Xiaomi 12T Pro ele vem com sistema operacional Android 12 com processador Octa-Core 3.1 GHz com chipset Snapdragon 8 mais G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No OnePlus 10 Pro ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Xiaomi 12T Pro ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No OnePlus 10 Pro ele vem com um peso de 200 gramas. No Xiaomi 12T Pro ele vem com um peso de 205 gramas. No OnePlus 10 Pro ele vem com uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12T Pro ele vem com uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No OnePlus 10 Pro ele vem com uma tela de 120 Hz, uma tela fluide, uma LED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Xiaomi 12T Pro ele vem com uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 20 megapixels. No OnePlus 10 Pro ele vem com uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No Xiaomi 12T Pro ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No OnePlus 10 Pro ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 50 megapixels e a telephoto de 8 megapixels. No Xiaomi 12T Pro ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 200 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma barata e segura, com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, é só você entrar no link da descrição e conferir todas as ofertas e promoções do produto que você está pesquisando e procurando. Também você vai ajudar muito o nosso canal clicando no link abaixo. E para dar continuidade nesse vídeo, no OnePlus 10 Pro ele vem com uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 80W carga rápida. No Xiaomi 12T Pro ele vem com uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 120W carga rápida. No OnePlus 10 Pro ele vem com um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. No Xiaomi 12T Pro ele vem com um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o OnePlus 10 Pro versus o Xiaomi 12T Pro, o OnePlus 10 Pro ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.